Venho para esta notícia que acaba de chegar do cantor do Arte Popular, Leandro Learte, que foi condenado por estupro e cárcere privado. Já peço que se inscreva no canal, é só apertar o botão vermelho na descrição do vídeo e deixe o joinha e isso nos ajuda muito. Vocalista do grupo de pagode Arte Popular, Leandro Learte foi condenado a nove anos e sete meses de prisão por estupro e por manter uma mulher em cárcere privado. A decisão foi publicada no Diário Oficial. Condeno o réu Paulo Leandro Fernandes Soares pelos crimes de estupro e cárcere privado, a pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão e 24 dias multa, em regime inicial fechado, nos termos da Fundamentação Supra. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. O réu poderá apelar em liberdade, escreveu o juiz. Leandro vai responder em liberdade. O crime ocorreu em outubro de 2019. A mulher em questão conheceu Leandro na internet e sofreu abuso sexual na casa dele. A vítima passou por tratamento psicológico depois de ter conhecido Learte. Na época, ela trabalhava no sistema público de transporte da capital paulista e saiu do emprego por ter ficado abalada com a situação e sentir-se culpada com tentativa de suicídio. Leandro Learte ganhou fama nos anos 1990 por liderar o Grupo Arte Popular, graças ao sucesso da música Pimpolho. Na TV, ele ficou confinado na Casa dos Artistas em 2001. E também teve carreira no setor público, ao se tornar diretor do Centro Cultural São Paulo, em 2021. Leandro Learte não se pronunciou ainda sobre sua condenação. Mas é imperdoável isso inaceitável. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.